A gente fala agora sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é celebrado, comemorado hoje. Bem, aqui em Porto Alegre, uma iniciativa promove a inclusão social de jovens portadores da doença genética e de outras deficiências. Após formação profissional, eles ficam aptos para serem inseridos no mercado de trabalho que eleva a autoestima. Gabriel aprendeu a fotografar e agora está cobrindo um evento muito especial, a formatura dos colegas de outros cursos. Dona Carolina está orgulhosa do filho de 18 anos que tem síndrome de Down. Ele é demais, ele é muito organizado, muito certinho, é caprichoso, ele é vaidoso. E eu acredito muito, eu vou ver meu filho trabalhando, estudando, mas não gosto muito de estudar, mas só quer namorar. Através da fotografia, essa turma pode ser contratada e ser incluída no mercado de trabalho. Como qualquer pessoa, né? Tu precisa estudar, tu precisa aprender. A fotografia é uma técnica que está cada vez mais comum na mão de todos nós. Então a gurizada está aqui para ser um grupo, um coletivo que vai pensar na fotografia, vai ver quais são as melhores formas que a gente tem para fotografar. As atividades fazem parte do projeto social Beleza, que também tem o curso de auxiliar de cabeleireiro, que capacita pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. Aqui todos se sentem valorizados. Nós vemos que eles se sentem empoderados, porque eles se sentem capazes. A elevação do outro time é algo que é notório deles. Cada vez que eles vêm ao curso, a gente percebe que eles vêm motivados, vêm se sentindo importantes e principalmente se percebem capazes. O projeto também busca aumentar a conscientização sobre a síndrome e mostrar que as pessoas com Down podem ter uma vida plena e saudável. E o mercado de trabalho tem que se preparar para recebê-los. Cada vez mais nós percebemos que as empresas precisam estar abertas para essa capacitação. Não há nenhum mistério. Simplesmente, então, ajustar as atividades, achar a atividade certa para a pessoa certa. É isso que eu acredito. Está gostando do curso? Sim. Muito. Obrigado.